Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Paula Marissa e toda semana a gente vai te levar para conhecer locais e pessoas interessantes aqui em São Paulo. Vem comigo no Entre TSP! Você sabia que as pinturas em cavernas são consideradas grafite? Pois é, qualquer escrita ou pintura feita num suporte diferente é um grafite. Nos anos 70, o grafite ganhou muita força junto ao som do rap e não é coincidência de ambos terem fortes bases em críticas sociais. Hoje em dia, além de manifestação, o grafite é considerado arte e o Brasil tem vários representantes. Entre eles estão Eduardo Cobra, que é aqui de São Paulo, mas já levou as suas obras para vários países. O seu trabalho é marcado por traços realistas misturados com cores, padrões e texturas. Recentemente entrou para o Guinness com o maior mural do mundo. Feito no Rio, ele tem 15 metros de altura e 170 de comprimento. Os gêmeos, dupla formada pelos grafiteiros Gustavo e Otávio, já grafitaram de castelo a aviões. Além deles, podemos citar Marcelo Eco, Mag Magrela, entre outros. E a gente não podia começar a falar sobre grafite em São Paulo sem falar do Beco do Batman. O Beco fica na rua Gonçalo Afonso, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. E tudo começou na década de 80, quando em um dia um morador viu grafitado nos arredores do bairro o Homem-Morcego. E foi daí que surgiu o nome, Beco do Batman. O acontecimento atraiu estudantes de artes plásticas que começaram a se interessar pelo espaço. Nesse período, o local ainda transitava carros e era cheio de lixos. E assim, os grafiteiros se reuniram, limparam toda a região e solicitaram à prefeitura que deixasse esse local como espaço cultural. Hoje, a região tornou-se um dos principais pontos turísticos em São Paulo. Recebe visitantes de vários países, de todos os finais de semana, principalmente nos dias ensolarados. E podemos dizer que é uma galeria de grafitos a céu aberto. No Beco do Batman, as artes são renovadas e para serem trocadas, o autor precisa pedir autorização para o artista que fez a arte em determinado local. E o Beco do Batman é o lugar ideal para você tirar aquela selfie para bombar nas redes sociais.